Santa Rosa e Centro Rural fizeram um grande jogo ontem pela manhã no CT Pinóquio pela quinta rodada do Campeonato Amador de Limeira. Enquanto o Centro Rural começou a rodada em segundo lugar, o Santa Rosa ocupava a quarta posição de seu grupo. O Centro Rural começou melhor o jogo, dominando as ações, até que Cafu abre o placar 1 a 0. O azulão do Jaguari deixou a desejar no primeiro tempo, pouco incomodando o goleiro rival. Só que logo aos três minutos do segundo tempo, Alain marca esse golaço, empatando a partida. Esse gol vale replay, 1 a 1. O Santa Rosa cresce e por pouco não vira três minutos depois. Na descida em velocidade do goleador Dinho, chute cruzado para fora. O experiente Marcelo Tubarão cobre essa falta e dá trabalho ao goleiro do Centro Rural. Nelson cruza da direita e Rafael Pizzi perde o gol feito para o Santa Rosa. O Centro Rural também cria boas oportunidades. Alex do Santa Rosa faz tudo certo, porém finaliza torto para o gol. Mais uma investida do Centro Rural. Difícil mesmo era acertar o gol. Aos 35 minutos, Diogo coloca o Santa Rosa em vantagem, 2 a 1. O Centro Rural aperta e Cris de Falta quase empata. Até que aos 45 minutos, Simon acerta esse chute certeiro no cantinho, deixando tudo igual. 2 a 2. 2 a 2. Não dava tempo para mais nada. Tubarão, você deu empate no fim da partida. O que você tem analisado desse jogo aí? Rapaz, as duas equipes vêm bem no campeonato, né? E é um descuido. Hoje você não tem mais time bobo para você jogar, né? Um descuido que você dá, você pode quando você viu aí. Tomou gol no finalzinho, pô. Acabei de perder um gol aqui no ataque. E, consequentemente, a gente tomou. Tomou um gol de empate no final do jogo, que era 3 pontos garantido, né? Esse campeonato amador é o de número qual seu, Tubarão? Rapaz, até eu já perdi a conta disso. Mas já faz tempo, viu? Desde os 17 anos, já estou com 36. E continua jogando com prazer? Ah, é gostoso, né? A gente gosta de fazer, né? No final de semana. Diogo, por pouco, o Santa Rosa não vence com um gol seu, né? Verdade, infelizmente. A gente lutou, empatamos o jogo, viramos. Merecia também a vitória, né? Só que também a gente não pode tirar o mérito deles. Empataram no último lance bobo. A nossa zaga vacilou, quis dar espaço. Mas agora vamos em frente. Pegar domingo que vem outro adversário e buscar os 3 pontos. Cris, você teve uma falta no finalzinho ali. Quase, guarda. É, tive uma chance ali, mas infelizmente não consegui fazer. Mas nosso time está de parabéns, que saiu perdendo e faltando 5 minutinhos. E no finalzinho fomos lá e buscamos resultado. Esse empate aí é sabor de vitória. Lógico, nós estávamos com 2x1 para eles. Mas o empenho da equipe ali, todo mundo se doando ao máximo, a gente conseguiu um empate. Cris, é gostoso jogar o Amador, não é? Lógico, lógico que tem uma diferença profissional que você não treina mais, né? Mas é bom, todo final de semana estar com os amigos aqui. É muito bom. Até onde pode chegar o centro rural? Olha, com esse time a gente tem um time bom e vamos brigar para chegar nas cabeças. Que domingo, hein, Simon? Empatar no finalzinho do jogo com um belo gol. Verdade, foi um belo chute, mas a equipe está trabalhando bem. E eu acho que o centro rural esse ano aí vai brigar lá na frente. Seus companheiros estavam falando, seria injustiça perder um jogo como o de hoje? Também concordo, porque 5 partidas, nenhuma derrota. O time vem criando todos os jogos. Infelizmente a bola não está entrando, mas hoje foi um ponto merecido. Ninguém está dando nada para o centro rural. Ele está chegando, Simon. Foi igual na Gazeta, né? Na Gazeta a gente estava ali, ninguém acreditava. No fim a gente buscou o título. Descreva o gol que você fez. Ah, o Cris pegou a bola ali, tocou para trás, o João Vitor fez o porta-luz e eu acertei o chute. avANciim. HA! Aqui, vamos lá. Aqui. TEM!